Olá galerinha do YouTube, aqui quem fala é Matheus Ribeiro e nesta aula de número 3 sobre Blogger eu vou estar ensinando como personalizar completamente o seu Blogger, tá bom? Então, primeiramente vocês vão abrir aí o seu navegador, o Google ou a Internet Explorer e aqui vocês vão colocar Blogger, tá bom? Com 2G, aí vocês dão Enter e aqui vocês vão colocar o e-mail do seu Blogger, tá bom? o e-mail aí que você colocou para criar sua conta no Blogger a senha clique em Login aí quando vocês aparecerem aqui, né? no seu painel no Blogger, vocês vão clicar aqui em Design clicando em Design, vocês vão clicar aqui em Design do Modelo e aqui vai aparecer vários modelos, né? para você deixar ali no seu Blogger o meu aqui está azul, né? mas vocês podem deixar vermelho tá vendo? como está aqui vocês podem deixar preto, tá bom? vocês podem também deixá-lo aqui como um site tá vendo? isso tem uma infinidade aqui para vocês escolherem mas aí vocês escolhem um, tá? tem esse aqui aí tem as cores embaixo você escolhe aí como você vai deixar o seu, tá bom? eu vou deixar o meu assim mas vamos supor que você não gostou de nenhum desses fundos aqui e você quer colocar o seu próprio plano de fundo você pode criar o seu próprio plano de fundo ou pegar um da internet e colocar aqui, tá bom? aí como você vai fazer isso? bom, para você pôr um plano de fundo seu que você criou ou que você baixou da internet você vai clicar aqui em Plano de Fundo e aqui você vai clicar em Remover Plano de Fundo aí fica OK aí vocês vão clicar aqui nessa setinha e aqui tem várias opções de plano de fundo para você, tá bom? se você não tiver aí o seu plano de fundo que você criou ou simplesmente aqui você pode criar o seu plano de fundo aí clicar aqui nesses planos de fundos aqui aí vai aparecendo aqui embaixo tá vendo? tem esse, esse tem vários planos de fundos aqui e vários aqui também tem aqui vários exemplos aqui também de plano de fundo como arte aí negócios comemoração, etc só você clicando aqui vai abrir vários planos de fundo para vocês, OK? vamos clicar aqui em tecnologia e vamos deixar este plano de fundo aqui aí vamos supor que você também não tenha gostado de nenhum plano de fundo desse e você colocar o seu próprio que você criou ou uma outra imagem legal que você baixou da internet para fazer isso você vai clicar aqui em fazer o upload e vai em escolher arquivo aí você vai escolher o seu plano de fundo quando você escolher você clica nele tá bom? clica em abrir aí vai estar aqui fazendo o download do seu plano de fundo aí você clica em concluir aí como ficou eu coloquei aqui o plano de fundo dos memes que eu baixei da internet aqui em ajustar a largura vocês cliquem em ajustar a largura vocês vão estar ajustando a largura do seu blog é uma coisa muito importante eu recomendo para vocês deixarem o seu blog aqui em 970 a largura do blog tá bom? 970 assim quem tiver uma tela pequena vai ver normalmente quem tiver uma tela grande também vai ver normalmente quem tem muitos problemas e aquelas pessoas que tem aquelas telinhas pequenas tem que ficar arrastando para poder ver assim o outro lado do blog mas se você deixar 970 não vai ter esse problema tá bom? e aqui em barra lateral vocês vão deixar 310 mesmo normal tá bom? deixe 310 ou então se vocês quiserem vocês podem deixar 350 tá? vocês deixem entre 310 e 350 que vai ficar legal tá bom? aí vocês vão aqui agora cliquem em aplicar ao blog e vão aqui agora tá? aqui você vai escolher aqui os modelos tá bom? que é o corpo do seu blog mas aí claro vai ficar do seu querer do seu gosto tá bom? você vai escolher aqui o corpo do seu blog que você achar melhor ou então simplesmente deixe assim aqui em avançado você clicando em avançado vai abrir aqui várias opções para você estar modificando o seu blog tá bom? como aqui plano de fundo você pode colocar um plano de fundo azul etc links tá bom? para você modificar o link deixá-lo com uma cor mais legal quer ver? vou trocar as cores aqui colocar uma cor bem chamativa ficou azul tá vendo? ou roxo vocês vão trocando e a cor do seu link aqui também tem várias cores deste modelo tem cores sugeridas várias cores para o seu link em título você vai escolher a letra do seu título tá? eu gosto muito dessa daqui você clica nela tá bom? e o título do seu blog vai ficar com deste jeito aqui como você pode ver tá bom? e aqui você escolhe as cores aqui o tamanho da letra em descrição do blog você pode também estar escolhendo as cores da sua descrição tá bom? texto das guias tá vendo? vai ser este texto daqui de cima texto das guias aqui você pode deixar o texto rosa e quando a pessoa for clicar nele aparecer outra cor quando a pessoa passar o mouse em cima dele aparecer outra cor tá bom? como esta etc você pode escolher várias bom e em plano de fundo você vai escolher o seu plano de fundo tá bom? plano de fundo aqui da sua barra aqui de botões tem vários planos de fundo tem esse tem esse etc você escolhe aí o que você achar melhor tá bom? e aqui em cabeçalho você vai estar alterando o seu cabeçalho deixando deixando a letra maior ou mudando de cor título da postagem muito legal também recomendo vocês a deixarem esta letra aqui eu gosto muito desta letra aqui vocês cliquem nela mudem o tamanho da letra etc escolhem a cor e cliquem em aplicar ao blog sempre quando vocês escolherem aqui vocês cliquem em aplicar ao blog ok? e aqui em plano de fundo vai ser o plano de fundo da postagem tá bom? escolhe aí cor do título aí você deixa a letra maior escolhe a letra etc vai ser tudo desse mesmo jeito tá bom galera? você escolhe a cor a letra e etc e agora vamos clicar aqui nesta cor aqui escolhe a cor e clique em aplicar ao blog clicando em aplicar ao blog quando você estiver aqui tá vendo? as letras já estão roxas eu já fiz várias modificações aqui como vocês podem ver então galera quando vocês terem feito isso vocês cliquem em visualizar blog tá vendo como o blog já está ficando muito mais legal né? então é isso aí galerinha a videoaula vai ficando por aqui mas não perca a minha videoaula de número 4 sobre o blog que eu vou estar ensinando para vocês como postar como postar algo no seu blog tá bom? como fazer as suas postagens lá no seu blog e para ver a videoaula de número 4 vocês vão em descrição e clique no link 4 tá bom? então é isso aí galerinha clique em gostei se inscrevam aí no meu canal tá bom? e tchau!